Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é Camadas da Atmosfera. Vamos entender melhor esse tema? Objetivos e habilidades BNCC. Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. A atmosfera é a camada gasosa que envolve o nosso planeta Terra. É responsável por nos proteger contra raios solares, radiação UVA, UVB. Então funciona como a filtração da radiação solar. Fragmentação e combustão de rochas e objetos vindos do espaço. Então muitos objetos que vêm até o nosso planeta atuam sobre nossa superfície, principalmente objetos espaciais e também rochas, são protegidos, são deteriorados quando entram em contato com a nossa atmosfera. A atmosfera é também fundamental para a manutenção da vida no planeta, o que permite que a temperatura média do planeta se mantenha. É fundamental para a manutenção da vida devido à regulação das temperaturas médias. A atmosfera permite que não haja uma ampliação térmica muito considerável. Então você tem uma, não tem uma diferença muito característica entre noite e dia. Então essa amplitude térmica controlada, essas temperaturas médias mantidas, favorecem então a manutenção da vida. Qual é a composição da atmosfera? Nós temos oxigênio em 21%, nitrogênio sendo o gás mais presente na atmosfera em torno de 78% e outros gases considerados raros na atmosfera, dióxido de carbônio, vapor d'água, argônio por exemplo. Como que a atmosfera foi formada? Há quatro vírgula bilhões de anos atrás, a terra passou por um evento de resfriamento e aquecimento. Depois de um momento de aquecimento, houve um resfriamento e a liberação importante de gases. Então os gases emergiram da parte interna da terra e aí se formaram a atmosfera. Parte desses gases foram dissipados, mas parte deles ficaram aqui na nossa região. Por isso a presença da atmosfera, devido à gravidade presente no nosso planeta. A atmosfera é dividida em camadas. Essa divisão acontece devido à altitude e diferença de temperaturas. Vale lembrar que essa divisão não é visualizada, ou seja, não tem uma separação característica dessas camadas a olho nu, mas é possível ver aqui através de esquemas como que se dá essa diferença. A atmosfera é uma estrutura vertical com cerca de 10 mil quilômetros e os critérios, como disse, são altitude e variação de temperatura. Quais são essas camadas? De baixo para cima, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos conhecê-las? Primeira camada, troposfera. É a camada mais próxima à nossa superfície. Nela estão contidas 80% dos gases e também do vapor d'água. A troposfera tem uma característica muito importante de quanto maior a altitude, menor a temperatura, ou seja, regiões mais frias são aquelas regiões mais altas nessa camada. A troposfera é caracterizada pela ocorrência de fenômenos climáticos. Então os fenômenos que nós vemos, chuva, granizo, neve, acontecem aqui nessa camada, na troposfera. Estratosfera, segunda camada, situada acima da troposfera a partir do quilômetro 18 até o quilômetro 50. É o local que se concentra o ozônio, que é responsável pela filtragem da radiação solar. Aqui nós temos a camada de ozono, importante protetor da radiação UVA e UVB. Então a camada de ozono é extremamente importante para a manutenção da vida do nosso planeta e a proteção também contra doenças, principalmente doenças cancerígenas relacionadas à nossa pele. As temperaturas aqui na estratosfera são muito elevadas, ou seja, como nós temos a filtração dessa radiação solar nessa camada, nós temos uma temperatura muito elevada. Os riscos da destruição da camada de ozônio. Muitos gases poluentes emitidos aqui pela queima de combustíveis fósseis entram em reação com os gases da atmosfera. Então nós temos aqui, por exemplo, que esses gases de ozônio acabam sendo diminuídos por essa reação. Gases que entram em contato com os raios UVA e com eles reagem e diminuem essa quantidade de gases de ozônio. Alguns dos gases poluentes que podem ser citados, óxido nítrico, dióxido de carbono, CFCs, óxido nitroso. Então são gases poluentes que reagem com esses gases presentes ali. É muito falada na mídia, né? Buracos na camada de ozônio, o que é isso? É a destruição dos gases do ozônio. E aqui nós temos então essa camada que não faz a sua proteção total devido à sua deterioração. Mesosfera, mais uma camada. Ela está situada entre o quilômetro 50 e 80 acima da superfície. Apresenta as temperaturas mais baixas, menos 85 graus, por exemplo. Os meteoroides que entram na atmosfera não entram em combustão. Então é nessa região que é o choque dos meteoritos. Então os meteoritos que se chocam com essa camada de atmosfera se fragmentam. Alguns entram, né? Atingem a nossa superfície terrestre. A termosfera é mais uma camada da atmosfera. Ela está situada na porção inferior. Ocorre entre 80 a 200 quilômetros. Ocorre aqui o fenômeno óptico chamado de aurora polar. Aqui nós temos a reação de alguns componentes que criam essas colorações. As auroras podem ser classificadas em aurora boreal, quando acontece no hemisfério norte. E aurora austral, quando acontece no extremo sul do hemisfério sul. Muitas pessoas viajam a esses locais, como a Islândia, Estados Unidos, Canadá, para verificar, para presenciar a ocorrência desse fenômeno. No Brasil, infelizmente, nós não temos a ocorrência desse fenômeno, porque estamos situados na porção média do globo. Exosfera, nós temos aqui a última camada. Tem o início a partir de 700 quilômetros da superfície. É o limite da atmosfera separando do espaço sideral. Aqui é a última camada, é a camada superior. Depois disso, nós já temos o espaço sideral, com 10 mil quilômetros de espessura. E possui espaços vazios entre os gases. Vamos observar a imagem ao lado, que nós temos aqui a representação dessas camadas. Vamos relembrar. Troposfera, onde ocorrem os fenômenos climáticos. Estratosfera. Mesosfera. Termosfera, que também é a presença dos ônibus espaciais. E a exosfera. Vamos realizar alguns exercícios. A troposfera é a camada em que ocorre a maior parte dos fenômenos atmosféricos terrestres. Um desses fenômenos é a... Letra A, formação de nuvens de chuva. Letra B, infiltração da água dos oceanos. Letra C, movimentação das ondas do mar. Letra D, deslocação das placas tectônicas. Letra E, vazão da água no leito dos rios. Qual é a nossa resposta? A resposta é a letra A, formação das nuvens de chuva. A troposfera é a camada da atmosfera, onde ocorrem os fenômenos atmosféricos, como por exemplo, a formação de precipitações. Mais um exercício. A estratosfera é onde está localizada a camada de ozônio. Uma ação antrópica, ou seja, a ação do homem, que contribui para a modificação dessa parte da atmosfera é... Letra A, a duração da inversão térmica. B, a emissão de combustíveis fósseis. C, a formação de chuvas ácidas. D, a modificação do relevo terrestre. Ou letra E, a alteração da qualidade da água. Qual é a nossa resposta? Letra B, a emissão de combustíveis fósseis contribui, dentre outros aspectos, para a poluição da atmosfera, para a destruição da camada de ozônio, para a acentuação do efeito estufa e para a provocação das mudanças climáticas. Combustíveis fósseis, por exemplo, a queima do petróleo, gasolina, entre outros. A Estação Espacial Internacional é um importante equipamento de pesquisa que está localizado na atmosfera. Ela fica mais precisamente situada na camada... Letra A, exosfera. B, estratosfera. C, troposfera. D, termosfera. Ou letra M, exosfera. Qual é a nossa resposta? Letra D, a Estação Espacial Internacional responsável pela realização de diversos estudos astronômicos está situada na termosfera. Uma das características que explicam a importância da atmosfera está atrelada a A. Letra A, formação de formas de vida vegetal nos ecossistemas. B, movimentação das correntes marítimas da biosfera. C, ocorrência de tempestades de corpos celestes diversos. D, origem das fontes de água que ocorrem no planeta. Ou letra E, presença de gases necessários para a existência da vida. Letra E, a atmosfera fornece um conjunto de gases que são responsáveis pela existência e pela manutenção da vida do planeta. Agora eu tenho uma dica para você. O dia depois de amanhã. Quando o aquecimento global desencadeia o início de uma nova era do gelo, tornados arrasam Los Angeles, um tsunami engole a cidade de Nova York e o hemisfério norte inteiro começa a congelar. Aqui nós temos um filme em que as mudanças climáticas causadas pelo homem são tratadas, são relacionadas nesse filme. Você pode assistir, fazer um roteiro para a gente, enviar sua resenha para o número que está na sua tela. É isso pessoal, essa foi a nossa aula sobre camadas da atmosfera. Eu espero você em uma próxima. Tchau! 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 Tchau!